Chega de madrugada Papamurroga subiu, mas de repente caiu Sua vida só era pare, trocar de mulher Papamurroga caiu, todo seu amigo sumiu Sua vida só era pare, bebedeira apagar Era pare, sua vida só era pare, bebedeira apagar Era pare, sua vida só era pare, bebedeira apagar Chega de madrugada, papamurroga não se mete, não brinquece o cota Papamurroga subiu, mas de repente caiu Sua vida só era pare, trocar de mulher Era pare, sua vida só era pare, bebedeira apagar No pare, meu irmão, o cota murroga era um cota da pesada Para aquele vizinho, ele em qualquer sítio que chegava só despejava ninguém Pagava a pirra toda, mal, só rodada, rodada toda hora Mas agora, só fiquem gada, chupardê, chupardê, chupardê Papamurroga subiu, mas de repente caiu Sua vida só era pare, trocar de mulher Papamurroga subiu, mas de repente caiu Sua vida só era pare, bebedeira apagar Papamurroga subiu, mas de repente caiu Sua vida só era pare, trocar de mulher Papamurroga subiu, mas de repente caiu Sua vida só era pare, trocar de mulher Era pare, trocar de mulher Terlearning um cota da padrão, mas de repente caiu Sua vida só era pare era pare, trocar de mulher Papamurroga subiu, mas de repente caiu Sua vida só era pare, trocar de mulher E a paz, aima, a paz, a paz, a paz, a paz.